Vê quem é mais rápido? Vê quem é mais rápido? Vê quem é mais ra... Vê quem é mais... Ai, caralho! Sai, sai, monstro! Caralho, eu vou ficar... UUUUUU! Vem, monstro! Ai, filha da puta! Meu Deus, caceta, filho! Fala, galera! Beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo hoje pra vocês Sliderio, o joguinho da cobrinha aí. Vamos fazer essa cobrinha virar um cobrão aí. E eu vou mostrar pra vocês aqui como é que se faz, viu? Vou mostrar aqui como é que o pai faz pra ficar monstrão, beleza? Primeiro a gente vai logo ali pro meio, ó. A gente olhou no mapa, corre lá pro meio, lá é onde tá as maiores cobras. Ai, que delícia! A gente tá as maiores cobras, então vamos pegar os monstrões, beleza? Seguinte, cara, o segredo desse jogo aqui é colar perto desses monstrões aqui, cara. Aqui é uma hora, ó. Ah, como assim? O cara me atropelou. O cara me atropelou, bateu de lado e eu morri. Vamos que vamos. Vamos lá pro meio, como eu tava dizendo. O segredo é ficar ali no meio. Vamos lá pro meio porque é onde tá os cobrões. E eles ficam se degladiando ali, se matando e a gente vai só papando. Papando kill. Já ouviu falar em papá kill aqui? Sliderio, o jogo da cobrinha? Vambora, papá kill. Olha o tamanho da simão. Olha o que eu falei. Olha o que eu falei, moleque. Olha o que eu falei, moleque. Ai, caralho! Puta que pariu, velho. Mas a ideia é mais ou menos essa, vocês entenderam aí? É ficar perto dos gigantes e quando morrer você sair papando tudo e ficar gigante logo de primeira bem rápido. Entendeu? É isso que eu sempre faço aqui. Eu sempre tô jogando esse joguinho aqui porque eu me diviso pra caramba. O cara se estressa e tal, dá umas raivas da porra. Mas é legal de jogar. É divertido. Então coloca o nóis aí. O link desse jogo aí, todo mundo já sabe, tá na descrição e tal. Olha aqui, 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 olha aqui. Olha aqui, moleque. Muita calma nessa hora, muita calma nessa hora, é tudo meu aqui, peraí. Dá a volta aqui já pra ninguém papar nada. Ó, esse moleque aqui, ó, ó, esse gigante aqui. Opa, 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 opa. Ah, filha da... Banho, cara, cheguei nos 70, cara. Cara, esse jogo aqui dá pro cara se divertir da hora, filho. É um joguinho aí que, pra quem tem PC da NASA aí, roda de boa. Opa, 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 matei. Ai, moleque, matei, matei, é tudo meu, tudo meu, tudo meu, tudo meu. Peraí, 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 sai, 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 tudo meu. Ei, 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 ô louco meu, ô louco meu, tudo meu aqui também. O jogo, ó, ó, dá a volta, deixa tudo dentro aqui, ó, ó. Ai, que delícia, cara. Ai, que delícia, ô louco meu, quer me trancar, é? É o jogo do... Ó, rank 48, subi. Cara, o problema é isso, você se agonia, se se desespera pra pegar logo aquelas energiasinhas que tão ali e você se foe todinho. Olha, ai, é pra brincar? Vamos brincar, filho, vem. Vem, monstro, vem, monstro. É pra brincar? Então, bora brincar, bora brincar. Olha esse cobrão. Ai, que delícia desse cobrão, cara. Opa, opa, caiu na rede é peixe, hein, filho. Caiu na rede é peixe. Vamos ficar pertinho desse aqui que ele vai dar uma bobeira e vai morrer agora. Jogar uma cumba nele aqui e ele vai morrer agora. Morre, desgraçado. Eita, ô louco meu, ô louco meu. Ai, minha oquinha, quero me trancar. Sai, minha oquinha, sai, minha ocard. Sai, minha ocard, sai, minha ocard. Vamos subir aqui. Oi, 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 oi. Vamos ficar pertinho desse carinha aqui, ó. Que eu tô pressentindo, tô pressentindo que ele vai, ele vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Falei que ele ia morrer. Acho a macumba é forte. A macumba é forte. Ui, 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 ui. Só vem, monstro. Oi. Ai, 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 ai. Ixi, esse aqui não vai sair daqui, não. Esse aqui vai sair sem vida. Esse aqui já era, vai sair sem vida. Ó, ó. Ó, ó, ó. Vou aqui pra dentro aqui. Que esses caras são, são bandidos. Opa, opa. Não é assim não, filho. Não é assim, não é assim que vocês falam um bode, não. Agora tu se lascou na minha. Se lascou na minha, filho. Se lascou na minha. Bora, bora ver quem é mais rápido. Vê 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 quem é mais. Ai, caralho. Sai, sai, monstro. Caralho, eu vou ficar. Vem, monstro. Ai, filha da puta. Meu Deus. Caceta, filho. Caralho, filho. A corrida ali, cara. Putz. Galera, só lembrando que amanhã tem live, hein. Tem live e vai ter vários convidados na live. Caveira Games. Silly Game provavelmente também vai participar. Eu acho que a víbora. Eu não confirmei ainda com a víbora, mas... Uh, uh. Ah, moleque. Pega, 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 pega tudo. Pega tudo. Pega tudo. Tudo meu, tudo meu. Opa, boa. Boa. Silly. Caveira. Víboras. Víboras não. Víboras é só uma, né? Víboras. Vai ter o Fábio, né? O Fábio do meu clã, hein. Eu vou ver se o JR vai estar online também. Provavelmente o JR. Vou gravar um betinho amanhã com ele. Pro canal. Tá com muito tempo que não tem beta no canal. E o canal tá ficando monstro, hein. O canal tá ficando monstro. Uh, 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 uh. Ah, filha da puta. Me trancou, filho. Me trancou. Vou trocar esse skin aqui. Tá dando azar. Vou trocar esse skin. Vou botar esse... Opa, esse skin aqui é novo, hein. Esse skin aqui é nova. Vamos lá, vamos lá. Vamos ficar monstrão. Vamos ficar monstrão. Bora, bora, filho. Então já mete o like aí, galera. Já somos quase 100 mil inscritos. Quase 100 mil. Amanhã na live eu quero ver se eu consigo fechar 34... 34... Que 34 o quê, caralho? Ô, louco, meu. Que ousadia, hein. Querendo pegar o cobrão. Vou entrar aqui nesse cobrão aqui, ó. Só pra ver se ele vai me fechar. Vou dar uma de inocente aqui. Bobo. De bobo. Ih, não tem o turbo não, cara. Deu ruim. Deu ruim porque eu não tenho o turbo. Se eu não tiver o turbo, eu não consigo matar ele. Eu vou me fazer de abastada aqui, ó. Ah, larari. O que é que tá acontecendo aqui comigo? Eu não sei que jogo é esse. Ai, meu Deus. Boa, moleque. Boa, moleque. Vou fazer de doido aqui, ó. Ai, que jogo é esse? O que é que tem que fazer? O que é que tem que fazer? Vou ficar aqui só rodeando, ó. Ai, que cobrinha bonita. Cobrinha da LGBT. Bora, LGBT. Eita. Eu vacilando agora, viu, filho. Pois é, galera. Amanhã eu quero ver se eu completo 94 mil inscri... Opa, opa. Faz isso não, filho. Faz isso não. Tem dó de mim. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele teu like. Compartilha aí o vídeo. Me adiciona aí no YouTube. Também dá uma passada no Twitter, Instagram, Facebook e tal. Tá tudo aí na descrição. Marca um amigo teu aí que você vai estar me ajudando bastante, beleza? É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau.